O seguinte galera, eu estou aqui hoje para ensinar a vocês como resolver um problema recorrente na galera que grava com o Cubase, que produz suas músicas, produz suas coisas, seus jingles, ou seja o que for aí, quem anda produzindo com o Cubase e às vezes se depara com um problema que é o processador travando, pessoal que não tem um computador muito potente, quem tem um computador com seus 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, não vai ter muito esse problema, quem tem um processador Core 7 Extreme, por exemplo, não faz se deparar muito com esse problema, mas para a galera que não tem um computador muito potente, tipo esse meu aqui tem 6 GB de RAM, um Core 3, não é lá essas coisas, ou quem tem até menos do que isso aí, se depara muito com esse problema de quando você começa a usar o Cubase, o Cubase que vai colocando os VSTs, os plugins, ele começa a exigir muito do processador e vai travando, e para isso existe um truque que a gente faz e que se resolve isso aí, dá para se resolver isso tranquilamente, você poder trabalhar com menos processamento e, sendo assim, travando menos o Cubase ou não travando né, porque o bom é você poder fazer suas coisas sem dar problemas, mas é o seguinte, vamos ao procedimento que é bem simples, se você der um F12 aí, você vai enxergar aí o processamento, é sempre lembrando que eu estou usando o Cubase Element 7, mas qualquer um dos Cubases, qualquer outra edição dos Cubases, 6, 5, 8, ou seja, qualquer um você pode fazer o mesmo procedimento, você dá um F12, você vê que o poder do processamento, o meu não está tão, não está consumindo tanto assim, porque eu já fiz, já realizei aqui esse procedimento, que libera um pouco de, libera muito da memória e muito do processador, então você vê que ele não está tão sendo exigido assim, mas há processos, há criações, que ele chega a dar aqui um pico e fica vermelho aqui, no VST Performance, mas vamos fechar aqui e vamos ao procedimento, que é bem simples, você pega uma de suas pistas aí, que você vai pegando de uma a uma e vai realizando esse processo, as pistas MIDI é a que mais consome do processador, porque você coloca lá o instrumento, o VST, ainda coloca o compressor, coloca o plugin, coloca o reverb, o equalizador, enfim, aquilo vai tomando uma proporção em que vai exigindo demais o processamento, então o que é que você faz? Por exemplo, eu vou pegar esse sax aqui, que já tem o equalizador, o compressor, está tudo certinho dele, então o que é que eu vou fazer? Depois que eu conseguir achar a sonoridade, o timbre que eu quero, eu venho aqui, vou transformar essa pista MIDI, está vendo aqui, isso é uma pista MIDI, vou transformar essa pista MIDI em uma pista de áudio, como essas aqui embaixo, que eu já fiz tudo isso, você vem aqui, uma guitarra, um baixo, tudo isso eu já transformei em pista de áudio, a pista de áudio consome muito pouco do processador, muito pouco do poder de processamento da máquina, então vamos lá, pega uma pista dessas, seleciona-se, sola ela aqui, clique nesse S para solar, sempre lembrando que eu estou usando o Cubase 7, que já está na versão em português, mas se vocês seguirem qualquer outra aí, com qualquer versão que não esteja em português, os botões são parecidos, estão mais ou menos dispostos no mesmo local, então não tem muito o que errar, não vai dar errado não, vai dar certo não. Então é o seguinte, sola a pista que vocês querem, seleciona ela aqui, de uma ponta a outra, seleciona toda a pista, ela está selecionada, aperta P no seu teclado, feito isso aqui, os marcadores vão ficar exatamente selecionados no tamanho da pista, você vem aqui por segurança, você arrasta um pouco esse marcador aqui para o começo, vai um pouco mais no começo, aqui está no 1, no meu caso, você pode arrastar até o 0, nesse marcador aqui, onde fica aqui o compasso, eu sempre começo as minhas criações aqui no compasso 3, então eu vou arrastar até o 1 aqui, esse finalzinho você arrasta um pouco também, até o final, só para garantir que às vezes você coloca um reverb no final do instrumento, ele termina aqui a execução dele, mas fica aquele fade in no final, para você não perder aquele fade in, você arrasta um pouco o marcador final para cá, o marcador do começo para aqui, está sola da pista, aí aqui é bem simples, você vem aqui em cima, no arquivo, clica aqui no arquivo, vai lá para baixo, aponta aqui em exportar, arrasta aqui e vem em mixagem de áudio, na galera que está usando o Cobase e que não está em português, deve ter mix de áudio, alguma coisa desse tipo, clica aqui em mixagem de áudio, você vem aqui e escolhe a parte que você quer, aqui você coloca o nome do instrumento, por padrão, eu vou colocar sax, aqui no meu, sax, você confere que aqui está em wave, é bom salvar em wave, o padrão aqui das taxas de amostragem de profundidade, está por 48 por 24, que é o padrão, 48 por 24, vocês deixam, aqui, você deixa, vai muito a critério a seu gosto, eu prefiro a mixagem estéreo, alguns instrumentos você pode mixar em mono, eu deixei estéreo a mixagem aqui, se você quiser que ele seja salvo em mono, onde você marca essa caixinha, se você quiser estéreo, você deixa desmarcada, essas duas caixinhas você deixa marcada, que é o pool, onde vai ficar o diretório a pasta, aqui para criar uma pista de áudio, dentro do seu projeto, feito isso, você clica em exportar, vai começar aqui o processo de exportagem, ele está exportando o seu sax, no meu caso aqui é o sax, está exportando para a pasta, e está criando uma pista de áudio, dentro do projeto, eu vou dar uma pausa no vídeo, para não ficar tão extenso, e volto com o finalzinho desse processo, para mostrar a conclusão de tudo isso, bom, é isso, está chegando ao finalzinho aí, da primeira parte do processo, bom, feito isso, abre-se essa janela aqui, o de vocês deve vir a primeira vez, aqui, isso aqui desmarcado, vocês marquem essa primeira opção aqui, que era para criar o diretório na pasta, que vocês salvaram, aliás, criar o arquivo, para o diretório de trabalho, que vocês estão trabalhando, naquela parte que vocês começaram a fazer o projeto, então vocês marquem isso aqui, cliquem em ok, e está feito aí, aqui vocês podem cancelar, clicar aqui em cancelar, e está feito isso, está aqui a pista do sax, e aqui embaixo a pista áudio do sax, está vendo, aqui está a pista midi, e aqui a pista áudio, com a mesma sonoridade, tudo do mesmo jeito, a diferença é que aqui, vai estar todo aquele processamento, vai ter o plugin, os plugins que vocês colocaram, vai ter o VST, e toda a sua linha de processagem, aliás, a sua linha de processamento, aqui embaixo vai estar a sonoridade, o resultado desse som aqui, que vocês produziram aqui, ficou tudo certinho, que agradou a vocês, o resultado disso está aqui, é o mesmo procedimento, de exportar o projeto inteiro, quando vocês finalizam tudo, que exportam para a Wave, vocês estão fazendo a mesma coisa, só que estão exportando apenas essa pista, para poder vocês trabalharem, com os arquivos em áudio, e exigir menos do processamento, bom, a primeira fase é essa, a segunda fase, para que realmente agora, seja eliminado o processamento, para que seja, aliviado por assim dizer, por assim dizer, o processador, e a memória, você vem aqui mais uma vez, pega essa ferramenta aqui, que é o MUT, um desses X aqui, MUT, clica nela, e arrasta aqui em todo o canal, para mutar o canal, volta aqui para a seta, o canal está mutado, está vendo, ele está branco, aqui está mutado, por fim vocês, aqui com esse canal selecionado, vocês vem aqui nesse botão, que é o, eu acho que no, 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 que não, abaixo da versão 7, que não está em português, deve estar aqui, aparecendo um freeze, mas é o botão de freezear, de congelar o canal, você clica nele aqui, para congelar o canal, marca essa segunda opção aqui, essa primeira opção, é o seguinte, é para você, se vocês querem congelar apenas, o instrumento, e a de baixo aqui, vocês congelam o instrumento, e o canal, que eu faço isso, eu prefiro essa aqui, porque congela tudo, que pode ocorrer, de você congelar apenas o instrumento, mas os, os, os plugins, e as outras coisas, continuarem rodando, se isso continuar rodando, vai consumir, da mesma forma, então vocês clica aqui, para frisar, tanto o instrumento, como o canal, aqui embaixo, dessa, desse tamanho da sobra, é o quanto vai sobrar no final, é aquela coisa que eu falei, no começo do fade, é algum reverbzinho, alguma coisa que fica no final, se você frisar, só o tamanho, daqui está sendo usado, a pista, pode ser que você perca, aquele efeitozinho do final, aquela finalizaçãozinha, aquele fade, então você deixa aqui, você pode alterar isso aqui, eu deixo 5 segundos, vocês podem deixar 3, 4, 2, 6, 10, é com vocês, eu deixo 5 segundos, então é isso, seleciona, vê aqui a quantidade de fade, que você vai deixar no finalzinho, e clica aqui, aqui você deixa desmarcado mesmo, não tem para que, marcar e clicar em ok, feito esse procedimento, ele vai começar a congelar o canal, isso é rapidinho, eu vou só dar mais uma pausa, só para a gente não tomar tanto tempo no vídeo, chegando ao finalzinho, está congelando, congelou o canal, congelou tudo, está tudo certinho, olha aqui, os botões ficaram todos cinzas, você pode até soltar isso, então é o seguinte, está aqui, canal congelado, pista de áudio criada, você pode pegar esse canal aqui, e deixar ele aí no canto, que você não precisa usar, eu faço o seguinte, eu não deleto essa pista, porque ela está aí, ela não vai ser mais usada, ela não vai consumir mais nada do processamento, mas futuramente, ao finalizar o programa, eu posso perceber que tem alguma coisa que não ficou legal, e eu queira usar, e realmente eu queira voltar, e modificar alguma coisa, mas aqui, na pista de áudio, não é muito bom de se fazer isso, você cortar um pedaço, não é muito legal, então aqui, fica mais fácil você trabalhar, e você pode voltar aqui nela, pegar a mesma ferramenta aqui de mute, selecionar, ela vai voltar do mute, vai voltar a funcionar ela, aí você vem, clica aqui, e para voltar do phrase, descongelar, digamos assim, aí ela vai começar a funcionar de novo, mas, normalmente eu faço o seguinte, deixo ela aqui, crio um canal de pasta, canal de pasta, como é que cria o canal de pasta, você clica aqui embaixo, assim, na parte dessa vazia, clica com o botão direito do mouse, e vem aqui adicionar pista de pasta, aqui, clica aqui, renomei aqui, e vai arrastando o que já está inativo que você fez, você vai, você vai usar esse procedimento, com todas as pistas, que estão em midi, transformadas em audio, para melhorar o processamento, então o que é que se faz, você vai, depois que você fez isso, que frizz outras as pistas, elas estão inutilizáveis, você pode criar aqui uma pasta, eu já fiz isso aqui em cima, vocês podem perceber, está aqui, a minha pista, eu renomei para inativos, e dentro dela, quando eu clico aqui para abrir, vai estar aqui, um monte de coisa que está inativo, tudo isso que é inativo, só essa bateria, que eu vou trabalhar, mas o resto aqui, está tudo inativo, teclado, efeitos, tubadoras, chão blocks, baixa, tudo inativo, tudo isso aqui, foi transformado em áudio, então é isso, é assim, vocês façam isso, que vai ajudar e muito, a vocês a trabalhar, sem estar travando toda hora, porque é muito chato, você está fazendo um projeto, e de repente trava, você deve voltar tudo, começar do zero, enfim, porque está muito pesado, fazendo assim, procedendo dessa forma, vocês evitam, de estar usando, tanto do processador, como da memória, é isso aí, se gostou, dá lá um like, dá lá um gostei no vídeo, se inscreve no meu canal, porque essa foi só minha primeira videoaula, mas vão vir outras, valeu, obrigado e tchau.